Livro Don Quixote Prólogo Desocupado leitor, não preciso de prestar aqui um juramento para que creias que com toda a minha vontade quiser aqui este livro, como filho do entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo, e discreto que se pudesse imaginar. Porém não esteve na minha mão contra vir a ordem da natureza, na qual cada coisa gera outra que lhe seja semelhante, que podia portanto o meu engenho, estéreo e mal cultivado, produzir neste mundo, se não a história de um filho magro, seco e enrugado, caprichoso e cheio de pensamentos vários, e nunca imaginados de outra alguma pessoa? Bem como quem foi gerado em um cárcere onde toda incomodidade tem seu assento, e onde todo triste ruído faz a sua habitação. O descanso, o lugar aprazível, a amenidade dos campos, a serenidade dos céus, o murmurar das fontes, e a tranquilidade do espírito entram sempre em grande parte. Quando as musas estéreis se mostram fecundas, e oferecem ao mundo partos, que o enchem de admiração e de contentamento. Acontece muitas vezes ter um pai e um filho feio e extremamente desengraçado, mas o amor paternal lhe põe uma peneira nos olhos, para que não veja estas enormidades. Antes as julga como descrições e lindezas, e está sempre a contá-las aos seus amigos, como agudezas e donaires. Porém eu que ainda que pareço pai, não sou contudo senão padrasto de Don Quixote, não quero deixar-me ir com a corrente do uso, nem pedir-te, quase com as lágrimas nos olhos, como por aí fazem muitos que tu, leitor caríssimo, me perdoes ou desculpes as faltas que encontrares e descobrires neste meu filho. E porque não é seu parente nem seu amigo, e tens a tua alma no teu corpo, e a tua liberdade de julgar muito a larga e a teu gosto, e estás em tua casa, onde é senhor dela como é o rei das suas alcavalas, e sabes o que comumente se diz que debaixo do meu manto ao rei mato, o que tudo te zenta de todo respeito e obrigação. Podes do mesmo modo dizer desta história tudo quanto te lembrar sem teres medo de que te caluniem pelo mal, nem te premeiem pelo bem que dela disseres. O que eu somente muito desejava era dar-te mondada e despida, sem os ornatos de prólogo nem do inumerável catálogo dos costumados sonetos, epigramas, e elogios que no princípio dos livros por aí é usupor-se, pois não tenho remédio se não dizer-te que, apesar de me haver custado algum trabalho a composição desta história, foi contudo o maior de todos fazer esta prefação, que vais agora lendo. Muitas vezes peguei na pena para escrevê-la, e muitas a tornei a largar por não saber o que escreveria, e estando em uma das ditas vezes suspenso, com o papel diante de mim, a pena engastada na orelha, o cotovelo sobre a banca, e a mão debaixo do queixo, pensando no que diria, entrou por acaso o meu amigo, homem bem entendido, e espirituoso, o qual, vendo-me tão imaginativo me perguntou a causa, e eu, não lhe encobrindo, lhe disse que estava pensando no prólogo que havia de fazer para a história do Dom Quixote, e que me via tão atrapalhado e aflito com este empenho, que nem queria fazer tal prólogo, nem dar à luz as façanhas de um tão nobre cavaleiro, porque como quereis vós que me não encha de confusão o antigo legislador, chamado Vulgo, quando ele vir que no cabo de tantos anos como há. Que durmo no silêncio do esquecimento, me saio agora, tendo já tão grande carga de anos às costas, com uma legenda seca como as palhas, falta de invenção, minguada de estilo, pobre de conceitos, e alheia a toda erudição e doutrina, sem notas às margens, nem comentários no fim do livro. Como vejo que estão por aí muitos outros livros, ainda que sejam fabulosos e profanos, tão cheios de sentenças de Aristóteles, de Platão, e de toda a caterva de filósofos que levam a admiração ao ânimo dos leitores, e fazem que estes julguem os autores dos tais livros como homens lidos seruditos e eloquentes? Pois que, quando citam a Divina Escritura, se dirá que são os santos Tomazes, e outros doutores da Igreja, guardando nisso um decoro tão engenhoso, que em uma linha pintam o namorado distraído, e em outra fazem um sermãozinho tão cristão, que é mesmo um regalo lê-lo ou ouvi-lo. De tudo isso há de carecer o meu livro, porque nem tenho que notar nele a margem, nem que comentar no fim, e ainda menos sei os autores que sigo nele para polôs em um catálogo pelas letras do alfabeto, como se usa, começando em Aristóteles, e acabando em Xenofonte, em Zoilo ou em Zeuxis, ainda que foi maldizente um destes e pintor o outro. Também há de o meu livro carecer de sonetos no princípio, pelo menos de sonetos cujos autores sejam duques, marqueses, condes, bispos, damas, ou poetas celebérimos, bem que se eu os pedisse a dois ou três amigos meus que entendem da matéria, sei que nos dariam tais, que não os igualassem os daqueles que têm mais nome na nossa Espanha. Enfim, meu bom e querido amigo, continuei eu, tenho assentado comigo em que o senhor Dom Quixote continue a jazer sepultado nos arquivos da mancha, até que o céu lhe depare pessoa competente que o adorne de todas estas, coisas que lhe faltam, porque eu me sinto incapaz de remediá-las em razão das minhas poucas letras e natural insuficiência, e ainda de mais a mais, porque sou muito preguiçoso e custa-me muito andar, procurando autores que me digam aquilo que eu muito bem me sei dizer sem eles. Daqui nasce o embaraço e suspensão em que me achaste submerso, bastante causa me parece ser esta que tem desouvido para produzir em mim os efeitos que presenciais. Quando meu amigo acabou de ouvir tudo o que eu lhe disse, deu uma grande palmada na testa e em seguida, depois de uma longa e estrondosa gargalhada me respondeu. Por Deus, meu amigo, que ainda agora acabo de sair de um engano em que tenho estado desde todo muito tempo em que vos hei conhecido, no qual sempre vos julguei homem discreto e prudente em todas as vossas ações. Agora, porém, conheço o erro em que caí, e o quanto estáis longe de serdes o que eu pensava, que me parece ser maior à distância do que é do céu à terra. Como? Pois é possível que coisas, de tão insignificante importância e tão fáceis de remediar, possam ter força de confundir e suspender um engenho tão maduro como vós, e tão afeito a romper e passar triunfantemente por cima de outras dificuldades muito maiores? Há fé que isto não vem de falta de habilidade, mas sim de sobejo de preguiça e penúria de reflexão. Quereis convencer-vos da verdade que vos digo? Estai atento ao que vou dizer-vos, e em um abrir e fechar de olhos achareis desfeitas e destruídas todas as vossas dificuldades, irremediadas todas as faltas que vos assustam e acobardam para deixardes de apresentar à luz do mundo, a história do vosso famoso decchote, espelho e brilho de toda a cavalaria andante. Aqui lhe atalhei eu com a seguinte pergunta. Dizei-me, qual é o modo por que pensais que hei de encher o vazio do meu temor, e trazer a lúcida claridade ao escuro caos da minha confusão? A isto me replicou ele. O reparo que fazeis sobre os tais sonetos, epigramas e elogios que faltam para o princípio do vosso livro, e que sejam de personagens graves e de título, se pode remediar, uma vez que vós mesmo queirais ter o trabalho de os compor, e depois batizá-los, pondo-lhes o nome da pessoa que for mais do vosso agrado, podendo mesmo atribuí-los ao Prestes João das Índias, ou ao Imperador de Trapizonda, dos quais eu por notícias certas sei que foram famosos poetas, mas, mas, ainda quando isto seja patranha e não o tenham sido, e apareçam porventura alguns pedantes paladores, que vos mordam por detrás, e murmurem desta peta, não se vos dê dez réis de mel coado desses falatórios, porque, ainda quando averiguem a vossa velhacaria a respeito da paternidade dos tais versos, nem por isso vos dão de cortar a mão, com que os escrevestes. Enquanto ao negócio de citar nas margens do livro os nomes dos autores, dos quais vos aproveitardes para inserirdes na vossa história os seus ditos e sentenças, não tendes mais que arranjar-vos de maneira que venham a ponto algumas dessas sentenças, as quais vós saibais de memória, ou pelo menos que vos deu procurá-las muito pouco trabalho, como será, tratando por exemplo de liberdade e escravidão, citar a seguinte. Não bene prototo libertas venditura auro, e logo a margem citar Horácio, ou quem foi que o disse. Se tratardes do poder da morte, acudi logo com. Palida amor zaeco pulsat pede pauperum tabernas regum que tuis. Se da amizade e amor que Deus manda ter para com os inimigos, entraivos logo sem demora pela escritura divina, o que podês fazer com uma pouca de curiosidade, e dizer depois as palavras pelo menos do próprio Deus, ego autendico vobis, diligite inimigos vostros. Se tratardes de maus pensamentos, vinde com o Evangelho, quando este diz, de códias em cogitationes malai, se da instabilidade dos amigos, aí está catão que vos dará o seu dístico. Donéqueris Félix, mutus numerabis amicus tempora si foerinubila, solus eris. Com estes latins, e com outros que tais, vos terão, sequer por gramático, que já o selo não é pouco honroso, e às vezes também proveitoso nos tempos de agora. Pelo que toca fazer anotações ou comentários no fim do livro, podês fazê-los com segurança da maneira seguinte, se nomeardes no vosso livro algum gigante. Não vos esqueçais de que este seja o gigante Golias, e somente com este nome, que vos custará muito pouco a escrever, tendes já um grande comentário a fazer, porque podês dizer, pouco mais ou menos, isto. O gigante Golias, ou Goliath, foi um filisteu, a quem o pastor David matou com uma grande pedrada que lhe deu no vale de Terebinto. Segundo se conta no livro dos reis, no capítulo onde achardes que esta história se acha escrita. Em seguida a esta anotação, para mostrar-vos homem erudito em letras humanas e ao mesmo tempo, um bom cosmógrafo, fazei de modo que no livro se comemore o rio Tejo, e vireis logo com um magnífico comentário dizendo, o rio Tejo foi assim chamado em memória de um antigo rei das Espanhas, tem o seu nascimento em tal lugar e vai morrer no mar oceano, beijando os muros da famosa cidade de Lisboa, e a opinião de muita gente que traz areias de ouro, etc. Se tratardes de ladrões, dar-vos-ei a história de Caco, a qual eu sei de cor. Se de mulheres namoradeiras, aí está o bispo de Mondonedo que vos emprestará lâmia. Laís e Flora, cujo comentário vos granjeará grande crédito. Se de mulheres cruéis, o vídeo porá Medéia à vossa disposição. Se de feiticeiras encantadoras, lá tendes Calipso em Homero, e... Se e sem Virgílio, se de capitães valorosos, Júlio César se vos dá a si próprio nos seus comentários, e Plutarco vos dará mil Alexandres. Se vos meterdes em negócios de amores, com uma casca de alhos que saibais da língua toscana topareis em leão hebreu, que vos encherá as medidas. E se não quereis viajar por terras estranhas, em vossa casa achareis Fonseca e seu amor de Deus, no qual se cifra tudo quanto vós e qualquer... Qualquer dos mais engenhosos escritores possa acertar a dizer em tal matéria. Vamos agora à citação dos autores que por aí costumam trazer os outros livros, mas que faltam no vosso. O remédio desta mingo é muito fácil, porque nada mais tendes a fazer do que pegarem um catálogo, que contenha todos os autores conhecidos por ordem alfabética. Como há pouco dissestes, depois pegareis nesse mesmo catálogo, e o inserireis no vosso livro, porque, apesar de ficar a mentira totalmente calva por não ter desnecessidade de incomodar a tanta gente, isso pouco importa. E porventura encontrareis leitores tão bons e tão ingênuos que acreditem na verdade do vosso catálogo, e se persuadam de que a vossa história, tão simples e tão singela, todavia precisava muito daquelas imensas citações. E quando não sirva isso de outra coisa, servirá contudo por certo de dar ao vosso livro uma grande autoridade. Além de que ninguém queirá dar-se ao trabalho de averiguar se todos aqueles autores foram consultados e seguidos por vós ou não o foram, porque daí não tira proveito algum, e de mais a mais, se me não iludo. Este vosso livro não carece de alguma dessas coisas que dizeis lhe falta, pois todo ele é uma invectiva contra os livros de cavalarias, dos quais nunca se lembrou Aristóteles nem vieram à ideia de Cícero, e mesmo S. Basílio guardou profundo silêncio a respeito deles. O livro que escreveis há de conter disparates fabulosos, com os quais nada tem que ver as pontualidades da verdade, nem as observações da astrologia, nem lhes servem de coisa alguma as medidas geométricas, nem a confutação dos argumentos usados pela retórica, nem tem necessidade de fazer sermões aos leitores misturando o humano com o divino, mistura esta que não deve sair de algum cristão entendimento. No vosso livro o que muito convém é uma feliz imitação dos bons modelos, a qual, quanto mais perfeita for, tanto melhor será o que se escrever, e pois que a vossa escritura tem por único fim desfazer a autoridade que por esse mundo, e entre o vulgo ganharam os livros de cavalarias. Não careceis de andar mendigando sentenças de filósofos, conselhos da divina escritura, fábulas de poetas, orações de retóricos, e milagres de santos. O de que precisais é de procurar que a vossa história se apresente, em público escrita em estilo significativo, com palavras honestas e bem colocadas, sonoras e festivas em grande abastança, pintando em tudo quanto for possível a vossa intenção, fazendo entender os vossos conceitos sem os tornar intrincados, nem obscuros. Procurai também que, quando ler o vosso livro, o melancólico se alegre e solte uma risada, que o risonho quase endoideça de prazer, o simples se não enfade, o discreto se admire da vossa invenção, o grave a não despreze, nem o prudente deixe de gabá-la. Finalmente, tende sempre posta a mira em derribar a mal fundada máquina destes cavaleirescos livros aborrecidos de muita gente, e louvados e queridos de muita mais. Se conseguir desfazer quanto vos digo, não tereis feito pouco. Com grande silêncio estive eu escutando o que o meu amigo me dizia, e com tal força se imprimiram em mim as suas razões, que sem mais discussão algumas aprovei por boas, e delas mesmas quis compor este prólogo. Aqui verás, leitor suave, a descrição do meu amigo. A minha boa aventura de encontrar um tal conselheiro em tempo de tão apertada necessidade, e a tua consolação em poderes ler a história tão sincera e tão verdadeira do famoso Don Quixote de La Mancha, do qual a opinião mais geral dos habitantes do campo de Montiel, é haver sido o mais casta enamorado, e o mais valente cavaleiro que desde muitos anos a esta parte apareceu por aqueles sítios. Não quero encarecer-te o serviço que te presta em dar-te a conhecer tão honrado e notável do seu cavaleiro, mas sempre quero que me agradeças o conhecimento que virais a ter do grande Sancho Pança, seu escudeiro, no qual, segundo o meu parecer, te dou enfeixadas todas as graças escudeirais que pela caterva dos livros ocos de cavalarias, se encontram espalhadas e dispersas. E com isso Deus te dê saúde, e se não esqueça de mim.